Música Fala rapaziada, começando mais uma gameplay de Forza Horizon 5 aqui no canal Eu sou o Dub, tetraplástico mais sexy do Brasil, média monta, como vocês quiserem Eu peguei meu Opala aqui, eu vim até o Guarujá pra dar um rolezinho com vocês Pra quem não conhece, o Guarujá é uma cidade aqui em São Paulo É bem legal, é o Igar, ele mora aqui perto, ele mora aqui em Santos E a gente, o Diego Iga, eu tô falando novamente E eu vou dar um rolezinho de Opala, vocês sabem que o bagulho é a cara do crime, né rapaziada E eu vou aproveitar, pegar o carro aqui e vou dar um peãozinho Esse aqui é o nosso Opala, tá com o motorzinho original ainda Cadê? Tá com o motorzinho original Aí eu peguei esse layoutzinho da internet, escrito ali Opala 4.1 e tudo mais É um carrinho bem divertido pra gente dar um rolê, né rapaziada, que é a raiz Não tem como não gostar de uma palinha de quebra, né parça Agora, chegou a hora da gente dar um rolezinho Vamos pegar o carro, sair de boa, curtir um pouquinho a hora da praia Ver umas novinhas, ouvir um funk agora O Fundo é que esse carro aqui, ele só tem 3 marchas, né mano 4 marchas, desculpa Olha que gostosinho, rapaziada, só curtir, tá ligado, abrir O corpo dos 6 cilindros Sabe o que eu acho legal? Ele não é um carro forte, rapaziada, mas ele é um carro que faz uns drinquezinhos até que forte, mano É um carro que faz uns drinquezinhos até que forte, mano Respeito os Opala, cara Está te dizendo que eu não vou fazer uma ultrapassa nem dessa Aí, ó, ó Será que faz drift o Opala, rapaziada? É, não faz não Não tem força pra isso não Mas ainda assim é um carro legal, rapaziada De verdade eu gosto muito, mano Tipo, tem aquela briga, né Dos Opala contra os Gol Os Gol quadrado, tá ligado Qual que é mais da hora e pá Cada um tem sua essência, mano Os AP compensam muito mais Mas a gente tem Opalas aí Chegando em 5.6, 5.7 segundos Estão falando que vamos fazer um Opala 4x4 Agora, né, de menos sei quantos cavalos Então tem um potencial Muito grande, só que é um carro que amarra Em alta você vê que o carro não vai, ó Aí você pega aqui, tipo, mano O Palão preto, tá ligado O mais bonito que tem Ó, aqui, rapaziada É um bairro que eu conheço É o bairro dos Boy aqui Passar de Opaleira Vamos cortar de giro na casa dos Boy, mano Foda-se Os caras vão chamar a segurança Ai, quase bati o Opala É tipo Honda, foda-se Vendi o Opala e comprei um Honda E é isso, mano Olha que vista agora Lá embaixo você tava no navio Lá é o porto É bem bonito, mano É um rolezinho da hora Aqui dá pra você vir, ó Você pega a sua mina, mano Você quer dar um rolezinho de quebra Pega a sua mina Pega a sua mina, para aqui Ali embaixo tem um hambúrguer gostoso Pra você dar um rolezinho, tá ligado Você curte o bagulho Mal paz, mano O bagulho é bom De verdade, mano Aqui é um rolezinho bom Pra quem gosta E tá de Opala Foda-se, mano Aqui, tipo, a gasolina Abaixou, né O presidente atual do Brasil Fez um Umas leis lá Abaixou Fez umas trocas Enfim Eu sei que abaixou a gasolina Tava pagando 7,19 Ah, essa semana Eu já paguei 4,49, mano E é tipo, é bem barato Tá ligado Você parar pra pensar Só que o Opala Esse Opala tá fazendo 3,5 por litro E ele só na pódio, mano Isso que tá fudendo Carburadão Bebe pra porra A gente tá fazendo os acertos Ainda tô pensando Até colocar um turbo Ou um supercharger Fazer um bagulho diferenciado Tá ligado Mas eu não sei Se vai dar resultado Mas, tipo Porra, mano Imagina ir na arrancada Com um carro desse Vai ser tesão demais, né, mano Eita, porra Ih, ai, 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 ai Ai, rapaziada A briga da polícia, mano Ah, bom Como vocês já sabem, mano Deixa eu colocar uma jurisdição Que os caras não vão me achar, velho Eu vou Eu vou na minha Na minha casa, velho Foda-se Pegar a minha casa Aqui, na minha casa Eles não me pegam Se eu entrar na minha casa É tchau, obrigado pra eles, mano Deixa eu ligar o rádio da polícia aqui Que esses caras não Eu vou saber o que eles tão fazendo, mano Porque aí não tem o BO Tá ligado? Não, libera Libera a frota Você pega o Opala E o Fusquinha preto aqui O Fusquinha azul O Fusquinha azul vai dar vários murros Vai, 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 vai Se o céu é raiz, ele vai dar murro Porque o Fusquinha azul tem que dar murro Tem um Opala ali atrás, hein Tá aparecendo suspeito Eu já tinha visto Tá vendo isso que é foda? É um preconceito da porra, rapaziada É um preconceito absurdo Por que que eles tão falando Que o Opala parece suspeito? Não tem motivo, mano Beleza, documento aí do Fusca Documento Tá aqui, mano Deixa eu ver Tá ok, tá ok Beleza Obrigada aí do Fusca Tá ok Vai, 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 vai Vai rápido antes que a gente leve o Fusca Ô, ô, parou, 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 parou Que isso, que desnecessário Boa noite Bom dia, desculpa Não, desnecessário não Você tem que respeitar a autoridade Desculpa, senhor Desculpa Aqui eu tô com um pouco de pressa Eu posso te Eu posso te multar por desacato A autoridade aqui, mano Mais um documento, queridão A placa o motoqueiro derrubou, cara Não tenho culpa, não Ah, o motoqueiro derrubou E o carro tá tirindo desse jeito aí É que eu tive dinheiro pra poder consertar, né Se você não recebe bem, não tenho culpa, né Não, demorou Deixa eu anotar aqui, ó É... Ó, tá aí, cidadão Senhor, posso sair da via, por favor? Não Você tá numa brita Você tem que respeitar as autoridades, cara Cadê o documento do carro? Qual que é o seu nome mesmo, senhor? Meu nome é Anderson Anderson, né Anderson Tick Fala aí Qual que é o seu nome? É, meu nome é Power Só que o meu nome é Guido Você tá engraçadão, né Eu que tô engraçadão Hoje, né Meu nome é Guido Ô, foi mal Minha avó me mandou um vídeo No TikTok, gente Faz o seguinte, querido Passa um pouquinho ali na frente Vamos abordar você Vamos parar de atrapalhar o trânsito, tá? E não vem com gracinha, não Senão você vai tomar pipoco Mas pode, Sargento, Gabriel Os caras não podem ver um carro legal O nome disso, mano Tá meio inveja Vou tentar falar baixo Pra os caras escutarem Mas tá meio inveja Tá aqui, senhor No documento, habilitação Ah, teu nome não era Anderson, não? Não, é Power Aqui no documento Tá Carolina Quem que é Carolina? Ih, cadê o... Cadê o... Meu querido Por que que você tá rindo, senhor? Você tá achando que a gente é palhaço? Aqui é... Cadê a dona do carro? Esse... Esse... Ai, caralho, velho Cala a sua Carolina Não, senhor Desculpa Desculpa Mas esse pneu Por que que tá rindo Desse jeito aqui, hein? Tá parecendo a sua careca, ó Vou aplicar uma multa Desculpa, senhor É que eu sou... Eu sou filho de japonês Não sei se você conhece meu pai Quem é seu pai? É o Takano Ô, peraí Minha mão não para de mandar vídeo no TikTok aqui, véi Eu só vi um beijo Seguinte, irmão Ah, mas voltando aqui agora Seguinte, irmão, ó Pode... Você tá liberado também O documento é o nome de Carolina Tá liberado Não, liberado não Porque esse carro tá errado Calma aí Calma aí Sabe o que que tá errado com o meu carro, senhor? Eu prefiro falar pra vocês Hã? Por que vocês não tentam poder comprar um, seus trouxas? Ah, não Tchau, obrigado Alô, copó É, tá tendo a escurra de novo Meu Deus do céu Não, eu quero uma musiquinha de ação Uma musiquinha de ação Descobridor do 7 mar Caralho, rapaziada Não sei se não, eu tô com o policial Caralho, minha Tem um policial fazendo drift Eu tô fazendo drift também, foda-se Calma aí, senhor Calma, calma, calma Dá pra conversar, não? Calma, calma, tá bom Tô brincando, tô brincando Tô brincando, tô brincando Tô brincando, tô brincando Tô brincando Vou parar, vou parar Vou parar Não quero confusão Não quero confusão Não quero confusão Deixa eu perguntar Caraca, que porra Deixa eu perguntar uma coisa A minha casa fica a 15.7 km daqui Eu vou fugir de vocês tranquilamente Vai que vai bater no carro da sua mãe, ô c... Você... Pode pegar as bolas Vai, vai, vai Agora eu vou gastar de dinheiro que eu não tenho gasolina Os caras não podem ver o mopala bonito, mano A inveja é foda, rapaziada Que apê for bom Manda... 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 Caralho, rapaziada Esse carro é muito lento, velho Assim... Beleza, é um mopala Só que é um mopala aspirado, rapaziada É desse que fode Se fosse o turbão Que eu tava esperando ele arrancada Olha o caminhão Rapaziada Acelera Acelera Pelo amor de Deus O mopala Ai, que liga o quadrado nessas horas Ai, bati Vou ter que ir pra cá, rapaziada Não vai ter jeito Eu lego Vou trazer pra cá, então Ó, tá lá também aqui pro inicial Cadê o... Os policiais tá puto, velho Os policiais tá puto, velho Ah, não Não Nossa, é que vai pegarem Carolina Carolina Parou pra cá Eu parou a racks De cogar De cogar seu policia, você não tem capacidade de me parar é bem diferente de você ter que me parar e não querer você só tem motor, você não tem braço não pra esquerda aqui Carolina, nós não temos preconceito Carolina, pode parar o carro ai caralho, tinha uma curva eu tava olhando pra trás vai pagar meu para-choque eu vou mandar pra prefeitura que pariu, parece policial da GTA o bagulho tá 200 por hora nossa senhora, que skips caralho, esse cara quer tirar da pista bateram? olha lá, um bateu o caminhão bateu rapaziada vai 200 por hora do Opala cara, eu tô chorando de rir Carolina foi foda, gente alô, Copa, por favor o Opala não quer parar, acabou de rodar o Opala é o Du, Opala é o Du morlho E de rir Mão, não tem habilidade aqui ou não tem reinforced caralho chegou até que temos um caminhão da Lela ai 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 quase me prendeu Carolina eu não tenho habilidade da não tem the comprasse Não, se você não tem habilidade vai me parar O meu carro tem quatro marchas, vocês não conseguem me pegar Como o policial ruim da porra A gente tem que ter um caminhão de trume em terra na pancina Caminhão de trume em terra Alô, compa um favor, a gente vai precisar usar o caminhão de trume em terra mesmo? É, ele tá perto do palo aqui Fechou Não, o cara do palo não é tão bom assim não, a gente vai pegar O cara do palo não é um jeito, o cara do palo Esses policial, velho É policial comédia isso aí, sabe aqueles que se eu comprar um bannets, eles vão ficar de boa? É, são esses policial aí Escopizinho ruim Ai, caralho, eu tô brincando, policial Caralho, rapaziada, eu tô vendo o burro da bota Caralho, eu tô brincando, cara, eu tô brincando, eu tô brincando, eu tô brincando aqui Caralho, eu tô brincando, eu tô brincando, eu tô brincando... ...foi, moleque, não dá pra ver nada com vocês não, velho o o o o o o o o Eu vou bater, velho. Vamos ver que eu vou bater. Ah, eu bato mesmo, velho. Fala, rapaziada. Meteu um punga no escope. Chupa, peraí. Jopão, é, né? Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Ai, ai. Jopão, o cadáver bateu no marco doente, Jopão. Vamos, vai, pergunto no pé. Primeiro, aquele petroterno. Caralho, tem que ser. É marcha, rapaziada. Pegamos estrada. Agora esses copos não pegam, não. Esses coxas não aguentam, filho. É que assim, os caras têm mais motor, tá ligado, rapaziada? Querendo ou não, os caras têm investimento top. Nós está de opaleira, mano. 4 marcha, o bagulho passado. Só que os caras não estão vindo, entendeu? Porque os caras não têm braço para segurar o bagulho, mano. Que foda esse cabelo. O cabelo está vindo. Ele está vindo raro, tá? 220 por hora, rapaziada. Ai, tomei. Oh, oh. Parei, parei, parei. Parei o parado. Nem estudei a minha situação dessa aí. Eu estou me aproximando rapidamente, tá? Vê aí. Eu tenho que entrar no dia de dia. Eu tenho que entrar no dia de dia. Eu tenho que entrar no dia. Eu posso ter uma velocidade pelo radar, não estou. Eu estou me aproximando rapidamente. A gente está chegando, por favor. Rapaziada, eu vou dar salto. Foda-se. Vou saltar. Caralho, os caras metem o mito no bagulho. Olha, onde está a viatura? O caminhão, filha da puta. Alô, copó, acho que eu dou a roi. Com a proteção da turma, copó, vou até ao normal. Obrigado. O foda, rapaziada, aqui. De verdade, eu falo é muito, muito traco, velho. Olha, os horoscópios, capítulo braço. Uuuu! 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 Pega o pai, aí, filho. Pega o pai aqui, hein, filho. Você acha que eu vim pro barulho já pra ficar tomando esquadro de copezinho, merda? Vai ser fodeu, ó. É, que vai. Agora, o barulho ficou sério, rapaziada. Mandaram logo um caminhãozão de novo, hein. Caralho, velho. Os caros tão bravos, rapaziada. Pode parar de carro aí. Os caras não aguentam, viu? Os caras não aguentam, não aguentam, não aguentam. Tudo bom, não empurra nada de aluna mais dentro de vocês. Um pouco porra, vamos fazer. Passei no meio dos dois. Oi, mas. Tchau, brigado com vocês. É que não dá pra ligar o pisca-leve, senão era pisca-leve na mente do carro dos trouxas aí, ó. Ó o caminhão, tá vindo putaço. O caminhão tá putaço. Alô, copão, eu falei pra não deixar, eu falei pra não deixar, repito, falei pra não deixar o caminhão correr gruta. Rapazes, os caras estão brigando. É fuga, é fuga nos copos, é fuga nos copos. Ai, 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 a carro tá aqui. Desculpa aí, dona Neide. Depois eu volto pra tomar um cafezinho, obrigado. Não, 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 não. É o Otávio. Eu comecei a sentir que o Otávio... Caralho, rapaziada, entramos, véi. Que delícia, nossa senhora. Ou, na moral, na moral, na moral, na moral. Fuga nos copos. O sujeito acabou entrando em alguma residência aqui e a gente não tem acesso. O que a gente faz aqui? Não tem como a gente correr atrás. Vocês vão mandar apoio? Ah, não, 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 acabei de avistar, acabei de avistar, acabei de avistar. Tá fugindo, beliaca. E aí, rapaziada, tô aqui no foguinha. Mano, eu vim aqui, deu um rolê. Os caras, não adianta, mano, os copos e ver um opalão bonito, os caras ficam em choque, tá ligado? É por império, mano, é porra, assim. Vamos até continuar com o rádio ligado aqui, mas eu vou esconder o meu opalinho aqui. Vamos ver os trouxas passando igual babaca aqui, ó. Alô, copo, estamos rodeando a área aqui, mano. E a gente não tá achando esse opalão, ele sumiu. Não tem ninguém onde a gente tá rodeando, aparentemente tá ok, não tem ninguém. Olá, rapaziada, os caras vêm pra terra, os outros trouxas vêm reto, mano. Ah, não, velho, ah, não. Que coisa linda de se ver, rapaziada. Tá aqui, ó, tem drifting, mano. Coisa linda, rapaziada. E qual é uma bela fuga desses otários que eu finalizo o vídeo, fio. Opala, quero ver pegar quatro marchas, fiz drifting na cara dos caras, fugi de quatro viaturas, mano. Se você gostou, se inscreve aí no canal, que todo dia tem vídeo novo. Um beijo do Tetra. E polícia, quero vir pegar, fio, quero ver pegar, tá? Vai o toque. Música Obrigado.